Eles virem o amor quase impossível no cinema, Tiago Martins e Vitória Frati, vamos pra cá! Ai, olha a sua vitória! Então eu consegui, assim, jogar um oclão desse tamanho, né? É, bem velho! É verdade, queridíssima, filha da minha amiga de Lea Frati, que tá no suíte e a gente tá se roendo toda, mas enfim. É o primeiro filme que você faz? É. Tiago, você também? Não, não, eu não. Eu acho que é o quinto. O quinto, já? É. Como é o nome do filme? Era uma vez. E a direção é... Breno Silveira. Breno Silveira. Breno Silveira diz os dois filmes de Francisco. Como é que tá sendo essa experiência pra você, pra primeira vez, de fazer um filme? Você estava fazendo teatro, já? Estava, já há bastante tempo. Estava há uns 5 anos. Foi incrível, porque o cinema, ele não tem recepção, né? Tem as locações, é tudo muito de verdade. Então a gente teve a possibilidade de mergulhar dentro daquela história e com muita verdade, muito profundamente. Você tá na verdade, desculpou? 23. 23 já. E você, de 149? Você manda? Ela manda e você é muito grande. Eu tô mandando. Mandou um pouquinho, só. Mandou? Não, brincadeira. Porque eu preciso que eu vou triste no filme, só eu tava lá, não sei não, por favor. E a gente também é você. Não. É preciso mexer com a moldura, com os sentimentos e com as atitudes. Não, eu preciso levantar o ânimo, porque eu medo, para nós, você vira. Não, meu irmão. Mãe, você tava na cuna, não vai ficar uma olhada, sim? Legal, né? Porque eu quero fazer, mas meus clientes estão tão ruins. Eu vou fazer lá. E aí, 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 eu vou fazer lá. Que livro é esse, que livro é esse que tá lá? Tá de partida. Tá bom, ficou bonita, ficou bonita. Se você é de partida, a gente quer, é do Jair, né? É do Jair Dura. É do Jair Dura. É do Jair Dura que a gente fez na vida. É do Jair Dura. É do nosso teste também. O teste que a gente fez. Como é que foi o teu teste? Fala primeiro o teu teste. Como é que foi? Eu fiz vários, na verdade. Até a gente se encontrada mais um tampão. Eu fiz um primeiro teste, no início de 2006. Aí, já estou bem corquinho, estava todo vestido de preto no teste. E aí, nem me olharam. Então, passou rápido o teste. Ele disse que não. Ele disse que nem viu. Mas ele nem percebeu. Aí, um tempo depois, eles continuaram a fazer um teste. E aí, a Cissa, que era produtora, chamou a Esperança. Para tentar achar a minha ideia que ela estava conseguindo. E aí, a Esperança estava um dia, na Casa da Pan, que era uma entrevista de filme. E aí, eles estavam vendo um DVD antigo, de teste. E me botaram lá. Ela falou, é ela. É ela. Chama ela de volta. Aí, ela falou, não quero ninguém. Ela falou, não. Vou trazer ela de volta. Aí, me trouxe de volta. De cabelo comprido. De cabelo comprido. De mais brodeadinha. É. Vestido de menininha. Daí, foi o teste. Aí, fiz esse. Depois fiz mais outros dois testes. Acabei de passar. Tiago, quantos testes você fez? Seis. Seis? Quanto? Na verdade, a minha história para entrar nesse filme... Eu batalhei muito o vídeo para fazer esse filme. Porque eu fui recusado durante um ano pelo Breno. Durante seis testes. E você voltava? Voltava. Cada não era um motivo para conseguir vencer. E aí, no quinto não, eu tinha que impressionar. Eu tinha que impressionar ele de alguma forma. Eu raspei a cabeça. Fiquei na preta do Levão. De oito da manhã e cinco da tarde, pegando o sol. Porque ele tinha um ator negro. Como eu não sou negro, eu tinha que impressionar de algum jeito. E aí, cheguei com a cabeça raspada com a roupa mais larga. E abri a porta do teste e falou, o que que você fez? Aí, eu falei, preciso fazer o teste de novo. Aí, deixou fazer. Tive a felicidade de fazer com a Vitória o meu último teste. Uma pessoa que eu não conhecia. Acabou tendo uma química legal. E aí, acabei passando. Foi a base da insistência, então? Da insistência. Fiquei pensando na paciência do Breno. E você disse que você tinha mesmo que fazer o papel. Porque o papel tinha tudo a ver com você. Por quê? Como é que é a história do senhor? Na verdade, por que eu quis tanto fazer esse papel, né? Eu moro no Vidigal. Que é uma comunidade do Rio de Janeiro. Eu faço parte do grupo de teatro Nós do Morro. Fundado há 22 anos, um grupo de teatro. Ele tem muita coisa parecida comigo. Eu sou morador de favela. Eu trabalhei desde muito cedo. Eu sempre fui muito correto nas minhas coisas. Muito honesto. São essas pequenas coisas, essas características que bateram. E quando eu vi, eu represento dentro da minha comunidade 90% de pessoas que trabalham, que são honestas e que querem um bem. Não de 10% que a gente está cansado de ver, que é o lado da criminalidade. É o lado, enfim, o lado ruim. E eu precisava representar esse 90%. Pela minha história de vida, eu faço 14 anos de teatro no Nós do Morro e sempre batalhei para quebrar esse periódico de ser apenas um grupo de favela ou então mais um menino da favela que conseguiu vencer. Por isso essa insistência de fazer esse personagem por estar representando 90% de um brasileiro que é trabalhador e honesto. Agora, você fez balé há muito tempo, Vitória? Fiz. Fiz quando eu era pequenininha, mas agora eu já estou parada há um tempo. Porque você tem um andazinho de bailarina mesmo. É, mas eu tenho ainda. Eu ainda ando assim. É? Não tem não. Não tem como disfarçar. Não. Você parou de fazer balé há quando? Não. Eu quarei quando tinha uns 12 anos. Aí voltei agora de novo, fiquei três anos fazendo. Aí agora com essa correria, a gente está fazendo... Aí eu fiz agora uma vez, eu tive que parar, aí voltei. Aí fiz o último agora, eu tive que parar. Agora eu estou fazendo um lançamento, aí não dá para fazer mais. É uma atividade intensíssima. E você... Eu vejo a escografia de você surfando. É verdade. Você até aí tem a psicografia. Não tem dessa... Eu vejo a escografia surfando. Mas eu vejo a escografia surfando. Eu surfava também. Mas também, como tudo isso, eu já não surfi mais. E você, você surfava? Eu só pergunto de bodyboard. Você é tão mais grande? Não. Eu também duas vezes na favela, mas... Ah, só duas vezes. Só de bodyboard. Você nem conta. E que outras habilidades você tem no matcha? Além do bodyboard? Bom, nada mais. Só nada mesmo. Nada mais. Nada mais. Nada mais. E você, Vitória? É. A habilidade no mar? É. Só o surf mesmo. Só o surf. E no tempo, sua mãe não trouxe a foto. Está exata, vendo? É. Mas depois de dormir, não há exato. É. Elas por elas. Mas você tem na Nova Zelândia. Foi lá que você aprendeu a surfar, não? Não. Eu surfava aqui antes. Eu aprendi a surfar e panela, por favor mesmo. A gente tem umas fotos aqui. Deixa eu ver. Me surpreendam, por favor. Aqui. É você ali. Pequena Miss Sunshine. Miss Sunshine. Miss Sunshine. Ao lado de quem? Essa foto está tão bem tirada pela sua mãe. Tirou? Porque ela... Foi ela que trouxe. O Robert Pierre. É lá que ele otinou todo mundo que está em volta. Vamos ver mais. Você e o Vinicius. E esse é o João Vinicius, não é? Vamos em frente. O óculos ali já é branco, porque ele é o Tom. É. Né? O que mais? Ah, essa é a Miss Sunshine. A Miss Sunshine. Como a mãe é boba, né? É impressionante. Vamos mais. É aqui. O Osmar. O Osmar. O Vinicius, não é? É. Minha prima, Bia. E você está onde? Eu sou uma loura, não é? Sim. Exato. E do lado quem é? Minha prima, Bia. O que vocês vieram fazer? Minha prima, Bia. Será que o Vinicius... Ele trouxeram você? Não, acho que o Vinicius vai...